Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TVE dessa terça-feira, 14 de fevereiro. Começa no Rio Grande do Sul a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Chuva ameniza o calorão que está castigando os moradores da região metropolitana. Os cuidados para manter a saúde em dia com as altas temperaturas. Uma análise dos impactos do aquecimento global nas mudanças climáticas e seus efeitos na sociedade. E ainda, atletas gaúchas buscam apoio financeiro para participar de campeonato mundial na Tailândia. O Rio Grande do Sul antecipou a campanha nacional e iniciou hoje a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A dose atualizada da Pfizer protege contra a variante Ômicron do coronavírus. Nesse primeiro momento, a vacinação é destinada a idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência. O lançamento da campanha antecipada em relação ao restante do país aqui no Rio Grande do Sul foi marcado pelo início da vacinação em Canoas, nessa manhã, no Lar São José, que abriga 50 idosos. 184 municípios receberam as 32.400 doses do primeiro lote de vacina bivalente enviado para o Estado. Uma vez que nós tenhamos as vacinas em mão e a capacidade técnica para levar adiante, não esperamos e com duas semanas de antecedência o Rio Grande do Sul começa a sua campanha de vacinação para proteger os produtores. A dona Inês, de 87 anos, representou os demais moradores da instituição que integra a ação Santa Inês, com vários trabalhos sociais em Canoas. É uma reunião de bolsa e de alta feita. E que muita gente, pela forma de você, seja uma vacina. Já na capital, as equipes da Secretaria de Saúde do município realizaram a primeira ação da vacina bivalente no asilo Padre Cacique. 93 vovós e vovôs acamados e moradores da instituição, além de funcionários, receberam as doses, sempre com a exigência de verificar o prazo da última aplicação. Quem se vacinou há mais de quatro meses e tem mais de 70 anos ou está neste primeiro grupo, já pode realizar essa vacina. O Ministério da Saúde deve encaminhar ao Estado 3,1 milhões de doses da vacina bivalente para cinco fases de vacinação. Nessa primeira, a imunização é destinada a idosos com mais de 70 anos, imunocomprometidos e comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com a capacidade de cada município e o recebimento de doses. A expectativa é de que a vacina contra a Covid-19 deva ser atualizada a cada ano. A exemplo da influenza estima-se que todos os anos tenha uma vacina atualizada que haja justamente para proteger contra aquela cepa ou aquela subvariante predominante na população. Então ela é bem-vinda, mas as pessoas terão que ter no mínimo feito duas doses para poder aderir a essa nova campanha. A dona Hélia, de 91 anos, e a dona Maria Júlia, de 93, já estão protegidas. E aconteceu hoje em Porto Alegre a primeira reunião do governador Eduardo Leite com a base aliada na Assembleia. O encontro no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, que também contou com a presença de deputados independentes, teve como principal tema a situação financeira do Estado. Na ocasião, Leite ressaltou as incertezas quanto à arrecadação devido às perdas com a desoneração do ICMS dos combustíveis e energia, que ainda não tem a compensação garantida pela União. Ele afirmou aos parlamentares que o equilíbrio das finanças é fundamental para a manutenção dos serviços públicos e dos investimentos. Na reunião, que também serviu para discutir a relação do Executivo com o Legislativo gaúcho, o governador voltou a lembrar que a educação é prioridade em seu segundo mandato e reforçou que o diálogo é essencial para manter a boa relação com os deputados. Ontem, a gente noticiou aqui no Redação TVE o alto índice de infestação do mosquito da dengue no Estado. E as cidades gaúchas já estão realizando ações de combate ao Aedes aegypti para tentar reverter esse cenário. Em Novo Hamburgo, na manhã de hoje, equipes da Prefeitura pulverizaram o inseticida em dois pontos do município. As ações ocorreram no bairro Ouro Branco e no cemitério municipal William Martim, no bairro Operário. A escolha dos lugares é realizada por meio de critérios técnicos, conforme informações de casos suspeitos ou confirmados de focos do mosquito Aedes aegypti. Os moradores também foram avisados com antecedência para que o inseticida pudesse ser aplicado dentro do pátio das casas. A gente continua falando de saúde agora. Com as temperaturas lá em cima, a recomendação é de se manter hidratado. E muita gente com calor que aumenta corre o risco de desidratar. E quem não ingere muita água também pode sobrecarregar o funcionamento dos rins. A gente vai saber mais sobre esses perigos à saúde com o médico nefrologista do Hospital São Lucas, da PUC, o Giovanni Gadonski. Doutor, a gente, nesses dias de calor, corre realmente muitos riscos de desidratar, mas também ter outros problemas de saúde, por exemplo, relativo aos rins. Bem-vindo aqui ao Redação TV. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder falar para a população o que a gente pode fazer para evitar que as pessoas acabem estragando o verão, o carnaval agora que se aproxima. Certamente, a gente é constituído mais ou menos por 60% de água. Nosso corpo é quase todo de água. Então, quando a gente não tem uma quantidade suficiente de água, a gente acaba não entregando aquilo que precisa para os mais diversos órgãos, para o cérebro, para o coração e, principalmente, para os rins. A gente nota isso e até já é uma primeira dica fácil para as pessoas perceber o grau de hidratação delas quando a nossa urina, por exemplo, começa a já ficar muito concentrada, com aquele cheiro mais forte, passa daquela cor mais clarinha para uma cor mais amarela concentrada, digamos assim, e isso já é o primeiro sinal. Pois é, isso é uma boa dica porque tem muita gente que menciona que, mesmo com o calor, não sente vontade de beber água. Quando que a pessoa deve, se não tem esse hábito, né, doutor? Quando que ela pode perceber que ela precisa ingerir líquido, que ela tem que se hidratar? Além disso que eu comentei, da cor da urina, também o tempo que a gente passa sem urinar. Claro que a maioria das pessoas é muito ocupada, daqui a pouco começa a juntar uma atividade na outra. Está no trabalho, né? E diz, ah, eu passei um turno inteiro sem urinar. Isso também não é normal. Mas, claro, a pessoa que está em condições neurológicas adequadas, ela vai ter a sede. Então, a sede é o primeiro alarme que vai disparar para dizer, ó, está faltando água aí, vai lá e repõe. Claro que populações especiais, como idosos, crianças, elas acabam, talvez, geralmente, pela essa condição, no caso do idoso mais neurológico, e da criança, que não para, né, é de não prestar atenção nisso. São situações um pouco mais diferentes, né, doutor? Então, explica para a gente, assim, quem é idoso, né, quem é mais velho? Que cuidados, assim, extra as pessoas precisam ter nesse período, assim, de temperaturas tão altas, né? Primeiro, a exposição ao calor. Infelizmente, nem todos têm condições de ficar num clima, né, num ambiente climatizado, mas isso seria o ideal. Se mantivesse um ambiente climatizado, então, não expor, às vezes, fica num ambiente fechado. Pode estar no veraneio, não dá para exagerar muito, assim, né? Exatamente, ou então, uma exposição num ambiente onde entra o sol e não tem uma circulação de ar, e aí, começa a perder muito calor para o meio ambiente, e o idoso, às vezes, por estar tomando uma medicação, ou por estar numa condição que não é a mais adequada de estar, assim, mais acordado, digamos, acaba nem sentindo isso. Então, se o cuidador, os familiares, não der uma insistida, talvez possa evoluir. É bem comum, nessa época do ano, a gente internar pessoas porque não tomou água, né? Que é uma coisa boa, barata. Sim, e com relação às crianças? As crianças também, né, elas estão aí ao ar livre, a gente tem uma filha de 9 anos que não para quieta, então, a gente sabe bem como é isso, e não tem outras coisas para fazer. Então, o responsável tem que ficar ali em cima para fazer a criança ingerir líquido, e muita gente também, nessa época, né, como a gente falou, né, doutor, não tem muito hábito de tomar água, né, e aí, acaba recorrendo a refrigerantes, chimarrão, que é o nosso hábito, né, apesar do calor, a gente continua tomando chimarrão, o que é mais adequado para também tomar o que for melhor para manter a saúde e não acabar também tomando líquidos que não são legais, que podem levar a outros problemas? Claro, ainda boa e velha, a água gelada é o melhor, é o mais barato, mais acessível, né, agora, realmente, como tu comentaste, se a pessoa não tem esse hábito, hoje em dia existem alguns truques, né, essa água saborizada, né, onde se coloca ali um pouquinho de gengibre, um limão, pode dar uma disfarçada no gosto, a própria água de coco, frutas que a gente, às vezes, não dá tanta relevância, relevância, mas tem frutas que são altamente ricas em água, melancia, melão, abacaxi e o refrigerante, o grande problema é a concentração de açúcar, né, que a gente acaba daí não absorvendo aquela quantidade adequada de água por causa dessa concentração de açúcar. Esses isotônicos também podem ser ingeridos, mas daí já tem um custo um pouco mais elevado e em relação ao chimarrão, ao chá, não tem problema tomar, só que a gente não pode substituir por essas bebidas. Não dá para abandonar a água então, né, doutor, como o senhor falava, né, se é o mais adequado, todo mundo se acostume com esse calor, né, é difícil recusar a água realmente, né. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, o médico nefrologista do Hospital São Lucas, da PUC, o Giovanni Gadonski, que é professor também, né, da Escola de Medicina da PUC. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua entrevista, é uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço e tomem água. Sim, se hidratem, né, mantenham-se hidratados. E a tão esperada chuva chegou ao estado nesta terça-feira. Depois de uma sequência de dias muito quentes, um temporal acompanhado de vento trouxe um alívio para a região metropolitana. O vento chegou a derrubar galhos de árvores em Porto Alegre. Depois de dias de calor intenso, a chuva veio e alagou a pista lateral da BR-116 na altura do município de Canoas, causando transtornos para quem se deslocava no sentido capital interior. Ontem, Porto Alegre foi a capital mais quente do país, com 38 graus e sensação térmica acima dos 40. É que uma forte onda de calor estava parada sobre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Hoje, uma frente fria conseguiu avançar pelo estado e as temperaturas estão em queda. No fim de tarde, este termômetro de rua marcava 26 graus. Para amanhã, a previsão é de que a máxima não passe dos 30 graus. E depois da chegada da chuva, que amenizou um pouco as temperaturas, nós vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. A instabilidade avança pelo estado e há risco de temporais ao longo do dia na região metropolitana da capital, no litoral, na serra e no norte gaúcho. O tempo permanece mais firme apenas na faixa oeste e no sul, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas nessas regiões. As temperaturas também devem diminuir com a chegada de uma massa de ar frio. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 23 aos 29 graus. Variação de 18 a 24 graus em Caxias do Sul. Em Santa Maria, mínima de 21, máxima de 30 graus. E a gente segue falando de clima, pois a onda de calor que tem levado as temperaturas a casa dos 40 graus aqui no estado acende o alerta sobre o aquecimento global. Mas será que a relação direta entre os danos ao meio ambiente com essas temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul? Bom, é sobre isso que a gente conversa com o climatologista e professor da URGS, Francisco Aquino. Professor, muito bom tê-lo aqui no Redação TVE. Muito obrigada essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui e dá realmente para a gente relacionar essas ondas de calor com os danos da vida humana e da atividade humana para o meio ambiente. Sim, sem dúvida devemos relacionar, porque nos estudos que nós realizamos na URGS sobre ondas de calor no estado do Rio Grande do Sul para o último século, identificamos que dos anos 70, 80, elas aumentaram em duração e intensidade e na última década e meia ampliaram ainda mais. Isso também ocorre em todos os lugares do planeta, a intensificação das ondas de calor e, diga-se passagem, nós estamos novamente batendo o recorde de janeiro e fevereiro de 2022 agora em 2023. Então, o que nos assusta é a intensidade e a frequência com que eventos como as ondas de calor têm impactado a humanidade e, infelizmente, não seria diferente aqui na Bacia do Prata ou no Rio Grande do Sul. Pois é, professor, e justamente o senhor acaba de retornar de um período no centro da Antártica onde lá tem um laboratório, né, o Criosfera 2 foi instalado e já tinha o Criosfera 1, né, há mais de 10 anos, né, professor lá, observando o impacto dessas mudanças climáticas e trazendo esses dados para a gente entender as mudanças, pensando aqui no estado, né, muita gente relata assim, ah, não via uma temperatura tão alta há tantos anos, né, e aí a pessoa se pergunta, isso é natural, já era esperado, né, há aquelas discussões, né, se realmente há aquecimento global. O que que, a partir dessas observações, né, nesse espaço tão privilegiado, o senhor e toda a equipe têm apurado sobre essas mudanças e o impacto aqui no Rio Grande do Sul? Obrigado pela oportunidade. O Criosfera 1 completou praticamente 11 anos, né, de monitoramento no interior do Platão Antártico, a 600 quilômetros do Polo Sul e nos permitiu experimentos de campo e análise de dados remotos, né, e graças a essa nossa experiência evoluímos para a construção de um módulo totalmente nacional, gaúcho, né, que levamos e instalamos no mês de dezembro agora no interior da Antártica para monitorar exatamente esses eventos extremos. Pode ser tempestades severas, ondas de frio, ondas de calor, na América do Sul, sempre focando o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil é uma região, infelizmente, campeã de desastres, e se nós fôssemos enumerar financeiramente quantos milhões de reais perdemos anualmente, ou por tempestades severas, ou por estiagens, esses valores só se incrementam, né. Então, a nossa experiência de monitorar e entender a região mais isolada do planeta Terra, ainda que tem 90% do gelo na Antártica, ela também representa uma rivalização ao aquecimento global por natureza. E é exatamente por esse monitoramento que nós entendemos que a mudança da circulação atmosférica no nosso hemisfério atinge diretamente a região do Pampa, o Pampa como um todo, e por isso nós identificamos, nos últimos 15, 20 anos, intensificação de ondas de frio, ondas de calor, tempestades severas e estiagens. Então, esse cenário, no nosso entendimento, ao longo dos últimos 25 anos de pesquisa Antártica, ou Trópico-Antártica, nos permitiu entender melhor isso, compartilhar esses dados com colegas no exterior, e já nos permite antecipar que este cenário permanecerá até 2030, 2040, 2050, provavelmente se intensificando. O que permite, inclusive, para os tomadores de decisão, buscar as melhores alternativas para energia, para consumo adequado, questões ambientais que são preementes ou melhor. Toda essa discussão é o maior desafio da humanidade e, sem dúvida, dos gaúchos. O planejamento, professor, é super importante que o senhor nos conte, então, de que forma essa pesquisa nos ajuda a tomar decisões e a gente não dizer, assim, que, de novo, que foi uma surpresa, porque já é algo, realmente, como o senhor disse, que a gente ainda bem tem a ciência para nos ajudar a lidar com esses eventos. Quero agradecer demais a sua presença, o climatologista e professor da URGS, Francisco Aquino. Muito obrigada, viu? Professor, sempre bom tê-lo aqui no programa, para a gente saber se informar sobre o aquecimento global que existe, é real, e está sendo apurado. Ainda bem que a gente tem essas pesquisas aqui também no âmbito estadual. Muito obrigada e uma ótima noite para o senhor. Obrigado igualmente e boa semana. Obrigada para nós todos. E o centro de treinamento da atual campeã mundial de Muay Thai, na categoria 60 quilos, a gaúcha Simone Santos, credenciou quatro atletas para o campeonato mundial na Tailândia, que acontece em março, mas, por enquanto, só um atleta está com o passaporte carimbado. É que falta dinheiro para custear as viagens e hospedagens. Por isso, a contagem é regressiva também em busca de apoio. É o que nós vamos conferir agora no quadro Abrace a Causa. A medalha foi conquistada em 2019, mas sem novas edições do campeonato por causa da pandemia, Simone Santos é a atual campeã mundial de Muay Thai, na categoria 60 quilos. E ela não fica só no exemplo. Cobra firme dos atletas de competição e de todos os alunos, na missão de formar pelo esporte. Aqui, no tatame, todo mundo é igual, entendeu? Não tem estrela no tatame. Todos nós somos uma estrela só. Então, eu cobro dos atletas a mesma coisa que eu cobro dos que estão chegando. A gente acolhe, a gente dá carinho, a gente puxa, a gente xinga. Tudo isso acontece aqui. O ritmo dos treinos com a Tainá, o Lucas e o Luan, no entanto, é nível hard. Falta menos de um mês para o campeonato mundial em Bangkok, na Tailândia, berço do Muay Thai. Além dos três atletas aqui em Porto Alegre, a outra filha da Simone, que agora está treinando MMA no Rio, a Kaplan, também foi convocada para representar o Brasil. Só que, sem patrocínio, ainda não tem grana para que todos viajem. São necessários 15 mil reais por atleta. Eu fico mais nervoso a cada dia, porque está chegando mais perto do dia, mas eu fico confiante todo dia que eu venho treinar e eu sei que estou fazendo um bom trabalho. A gente não sabe se a gente vai conseguir ir, mas eu estou confiante, todos nós estamos, que a gente vai conseguir ir lá. Meu coração está batendo forte. Às vezes, eu fico até nervoso um pouco. Sei que é muito difícil conseguir muito dinheiro, mas a gente está correndo atrás e vai conseguir. Quem não quer ser um atleta mundial, o número um do ranking, que é o número um do mundo, é um sonho. Sonho que exige pé no chão, chute alto e força. Mas não é só isso. Eu sofri muito, hoje eu vejo eles sofrem a mesma coisa. Ainda não quebramos esse tabu. Não basta só lutar, não basta, sabe? As pessoas demoram um pouco para acreditar no atleta. Então, assim, a gente quer muito que acreditem neles e que possam nos ajudar com qualquer ajuda. É muito bem-vindo. A gente fez uma vaquinha online, onde está rolando. A gente está indo para as Sinaleiras, pedindo apoio do pessoal de Porto Alegre. Então, assim, é isso. Eu acho que é o apoio. Não por ser a filha, mas pelos resultados, a Tainá é a única do grupo que já tem o valor para viajar. Na bagagem, ela diz que não leva o peso da comparação com a mãe campeã, mesmo sendo da mesma categoria. Do 60, que nem ela, não foi uma coisa programada. Foi, tipo, natural, foi o 60. Aconteceu, assim. Depois, no 60, fiz minha primeira luta, ganhei. E hoje eu estou com 10 lutas, 10 vitórias. E hoje eu vou tentar ir para a Tailândia, fazer o título que ela trouxe também. Escolher o próprio caminho, aliás, é uma regra na família. Olha a caçula, Manu, por exemplo. Cresceu no tatame, mas gosta mesmo é da ginástica. De um esporte e um pedaço do meu coração também. E falando em coração, é lá no dos atletas que a Simone vai estar, já que a prioridade da vaquinha é mandar os competidores. Essa é a minha primeira luta sem ela. Eu sempre estou com ela. E eu acho que eu vou escutar ela como é automático. E daí eu vou escutando, está no psicológico já. Fala 10 segundos, já acelera, 10 segundos, vamos, vamos, chuta, chuta. É assim, vai. O fato dela trazer o título para cá, isso acho que dá vontade de, tipo, meu Deus, eu quero trazer também, imagina dois. E minha mãe foi no 60, eu fui no 60. É tipo como se fosse uma rainha, tipo, passar a coroa para a filha. Os caminhos para patrocinar ou apoiar novas rainhas ou reis brasileiros do Muay Thai estão no Instagram ou no site vaquinha.com. Por favor, quem conseguir ajuda a gente para ir para o Campeonato Mundial na Tailândia. Qualquer coisa, é só fazer o Pix e ter a vaquinha online também. O suor está garantido. Sim, isso aí que está bem. E hoje foi dia de crianças da Restinga, atendidas pela ONG Renascer da Esperança, conhecerem um pouco mais sobre a história de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo. Elas foram à exposição Eu, Ayrton Senna da Silva, que está aberta até o dia 5 de março no Shopping Barra, na Zona Sul da capital. Além de conhecer a história de um dos grandes ídolos brasileiros, há cerca de 90 crianças e adolescentes participaram de atividades para o desenvolvimento da leitura, apoiadas pelo Instituto Ayrton Senna. A ONG levou alunos do projeto Estudar para conhecer mais sobre a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, que faleceu em 1994 após um acidente no GP de San Marino, na Itália. A animação era grande e as crianças foram divididas em grupos para conferir todos os detalhes da mostra imersiva. A exposição conta desde a infância de Senna, quando o piloto corria de kart, até as principais vitórias e os três títulos do automobilismo mundial. A gente encerra o Redação TV de hoje com a Pata de Elefante, que se apresenta no Teatro Fuga nesta quarta-feira. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! A gente se apresenta no Teatro Fuga nesta quinta-feira. Legenda por Sônia Ruberti